Ok 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 Colocaste a funcionar o quê? Por acaso não, fui eu Fui mesmo eu que o pus a funcionar, homem Os timers Bugou-te o passaporte? RIP Gervásio! Oh Gervásio 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 Estás aí pá Parece que não está aqui Ah mas isto já tem as cenas todas Vestuário Será que o Pegasus já pôs tudo? Ah ainda não As fardas ainda não estão Mas já está aqui esta cena Eu sei que o Pegasus já está a pôr isto tudo Já tem a bandeira de Portugal Eu sei que o policia de Celas, detenção E ah eu sei que ele já pôs isto Isto de calhar já deve ter posto Ah E ah pá é não Espera lá Isto é estranho porque normalmente costuma estar assim Tá ligado Ah ah Ok Gervásio Gervásio Não O Sérgio é que não está aqui É pá Ah pá afinal estás cá Afinal estás cá Estás a ouvir? Estás a ouvir? Olha lá Estás a ouvir? Já viste que mudaram aqui as placas E puseram aqui uma bandeira portuguesa Ahh Essa não estava aí pá Estava aqui Estava, estava Vem aqui a mão Olha lá Tu já viste ali que Pode ir de serviço pá O que é que esse gajo disse? Pode vir... Andá cá Espera, espera deixe-me lá ver o que é que é que é Espera ai ó Gervásio Espera ai O que é que ele diz? Desculpe o meu controle, realmente não tinha nada a ver Eu teria gritado contigo nem ter falado daquelas coisas Quem nunca errou, quem tira a primeira pé Pensei bastante esta noite Realmente muitas pessoas têm amigos ou não Tira lá alguma coisa ao silent Ele está a gozar Sim, desculpa lá Estás a dizer o que? Tu podes ir ali Toda vez sair de serviço O problema é que ficas sem chaves Mas ficas sem chaves ali da porta Ah, mas isso tem que se resolver Mas eu estou em serviço Eu também Pronto, já estou em serviço Tenho que ir comprar comida Temos que ir ali à loja Vamos lá ver umas gerenas Este Soares Este Soares é uma comédia Já está a dizer Polícia de Segurança Pública Está lindo isto, está bem da bom É mesmo isto que a gente quer É mesmo isto que a gente quer Está bem da bom isto, pá O Pegas, eu sei que ele já está a trabalhar nos modelos dos carros Eu sei que ele já está a trabalhar nos modelos dos carros Acho que os sinais já estão os portugueses Estava ali uma cena da passadeira Como se movemos Open Garage Pois os modelos dos carros ainda não estão E o helicóptero Isto também é doido Sim sim, queres tu tirar o carro? Olha lá, oh chefe olha ali guardar o carro tem que ser ali aqui neste parque, metes ali pronto e depois guardas está bem, está bem, está bem, ah depois guarda ali está bem, já percebi pronto tira lá o carro, tira lá tu Ganda o God meu thanks man estás há muito tempo em live? não bro estou há 16 minutos começamos agora mesmo bem vamos lá ver o que é que você anda a passar por aqui tens que ir à loja não é? pá a loja é mesmo aqui nós temos uma lá dentro não não não, aquele ali é do rádio pá é pá rádio é isso só se o chefe quiser ir buscar mas passa ali num hospital não passa ali num hospital pá tens lá aquela num hospital é a minha estou na minha bro isto é a titan lords já viste que também mudaram aí os sinais? da rua ah pois já vi já vi mudaram mudaram isso tudo não sei foi do dia para a noite andaram aí a mudar essa treta toda isto está fixe mas por acaso nunca reparei se os outros servers têm estes sinais de estrada têm o pegas pá eu já sei que ele já fez já tem os coisas dos veículos está tudo a entrar não sei deixa eu ficar Gewagirinho normalmente sim ok estes carros ainda são aqui ainda são inglês ou caraças a gente vai tá a mim O que eu queria passar era ali pelo Mc Donald's para ver se aquilo já está a trabalhar porque eles disseram que iam começar a recrutar pessoas para irem para lá O que é? Olha... Um carro da polícia? Olha vai lá atrás dele Vai atrás dele Pois calhar isto deve ser o gajo de... Deve ser o gajo de entregas Oh amigo Quero-se afastar do veículo por favor O que é que fazes com o veículo policial? Epá... Este senhor através do INEM Epá... Oh amigo então você ia andar aqui com um carro da polícia que nós encomendámos Onde é que você foi arranjar isto? Isto lá na garagem do INEM que trabalha lá Pois amigo mas você não tem... Para você não pegar este carro Pois amigo mas você não pode pegar estes carros pá Você é teimoso? Não posso Claro que não pode Caramba eu quero ir preso Não vê que isto é um carro da polícia homem? Homem Eu ontem... Eu ontem já lhe avisei homem E você... Meteu o mesmo erro Pois amigo Cá para mim... Não avisei nada Está a brincar comigo? Ouve eu acho que é melhor mandar-nos este gajo Acho que é melhor mandar-nos este gajo lá para cima para a penitenciária É que este gajo é muito... É muito... Desordeiro Deixa-me lá ver a sua identificação Se a favor Amigo Qual é o músculo para fazer isso? Passa-me o BI Não é preciso músculo nenhum homem Dê-me só o BI Passa-me para cá É isso Obrigado Deixa-me lá ver isso Senhor Rui Coralho Pronto Amigo você nem sequer tem carta de condução Agora eu pergunto-me Se você não tem carta de condução O que é que anda a fazer com um veículo Especialmente um veículo da polícia? Eu tenho carta Se eu não tinha aqui comigo Daniel É o meu índio Vê lá A minha carta está lá no hospital Gervásio Vê lá se o gajo tem carta A minha carta está de quarentena Dá-me só um segundo É eu estou a ver é que este gajo é muito esperto O gajo não tem carta nenhuma Deixa-me aqui Deixa-me aqui ver Oh 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 senhor Como é que você vai? Quietinho Quietinho Quieto Quieta isso Rápido Encosta-te à parede Rápido Rápido Mas eu Mas o que é que eu fiz? Isto tem esta arma de imposto Pronto Pronto Este já vai Não me demora Este já vai Mas eu já fui no outro dia também Metes dentro do carro É um puto É um puto Para Não entro sou muito gordo É um puto É um puto Entretanto estragou-lhe um veículo da PSP Que vergonha Vamos agora Vamos levar este gajo Tem pá Porque isto está intenso que deve ter lá no menu do INEM Então o gajo está com É um fantasma Opa Este é um maluquinho Lembra-se que o deixámos no hospital Opa Mostrado a minha Identificação de INEM Não quero Não quero identificação nenhuma Pá Você vai é preso E é já Resistiu a autoridade Isto é o que? O Chewbacca? Está a imitar o Chewbacca? Talvez O Discord não está a dar Tem que estar a dar Ah esse deve ser o link Eu já faço outra Pera aí Pá se não procurem Pois isto agora vai ser Eu tenho que vos dar o link O link do Discord Pera aí eu já criei outro Não a cena da PSP É porque os carros estão experimentais lá E o INEM ainda está Aquilo ainda está em fase experimental Vais-te deixar estar aqui quietinho Sossegado E eu nem te quero ouvir Estás a perceber? Nem te quero ouvir Nem te quero ouvir O que é isso? Será que a cena da base de dados está funcionando? Ah scroll What? Como assim scroll? What? Toma scroll estou eu a dar Ah te quero ouvir Ah te vou ouvir Ah te vou ouvir É para ver se te calas Olha lá Consegues aceder aí a base de dados Deixa-me cá ver Para registar este gajo Chama-se Rui Coralho Abuso policial Abuso policial Porra Abuso é o que se fez Quero um juiz Não consegues Não consegues Pá vamos manda-lo preso É não está a dar chefe Está aqui Deve estar aqui com um problema de Juntas É depois de ver se o Isso é a conta daquela Olha eu quero um juiz Abuso policial Quero um juiz Para decidir a minha pena Ô amigo Quero um juiz Não mano Para isso Pronto Vai ficar lá 30 minutos Onde é que anda o Max? Onde é que anda o Max? Gervásio É lá Quem é este colega? Gervásio Estás de conta? Isto é Foi o Soares que saiu sem querer Não Foi o Soares que saiu sem querer E deve ter dado a disconnect E aquilo aparece o colega Era uma visão O Soares deve ter dado a disconnect Então apareceu ali aquela cena Pronto Pronto O Rui Coralho já foi Já foi jail time 30 minutos Está bem Madeirense Que é para ver se não Que é para ver se não faz porcaria Ó senhor guarda Boa tarde amigos Posso ajudar? Boa tarde Não sei Aquele amigo ali não está a falar Não sei o que se passa com ele Olhe colega Primeiro que tudo eu não sou guarda Guarda é GNR Eu sou da PSP Ah Tudo bem? Pronto Peço desculpa Pronto O meu nome é Jorge Mendes Sou o diretor aqui geral da polícia Precisa de alguma coisa? Eu vim chegar aqui à cidade Qual é o seu nome? Estou sem mim sozinho O meu nome é Rosalindo Amado Rosalino? Rosalindo Rosalindo Tu? Sim Pronto Senhor Rosalindo É assim Ah Aquilo que eu lhe vou recomendar É Para já afaste-se desses indivíduos carecas Que isto é uma praga É É Pois Jesus É tipo Corona Pois E aquilo que eu lhe ia recomendar Você tem um emprego? Não Estou desempregado Pronto Aquilo que eu lhe ia recomendar É que você encontrasse um emprego Está bom? Pois Está complicado Está complicado Pois Se calhar é uma boa ideia Eu não tenho carro Olá amigo Ora Gervásio É assim Vamos levar aqui este... Amigo não dei consigo na escola Pois eles têm... Mas podemos ser amigos Não, não, não Não há nada disso Bom Chef vamos lá à loja Vamos à loja Mas primeiro vamos levar este indivíduo ao... Ali ao centro de emprego Vamos ir lá A onde? Então vamos lá Então mas nós agora somos Ubers É pá não custa nada dar uma ajuda aqui à cidade Entra lá jovem Obrigado Eu tenho que estar a ver Bom olha o outro gajo foi para... Foi para a prisão 30 minutos Aliás 30 meses Peço desculpa Isto eu baralho Pelo tempo Vai voltar ali o carro da... 30 minutos É eu podia ser o Abel Xavier na mesma Não sei porque aquilo mudou de personagem Como é que este indivíduo se chama? Ah... Rosalindo Rosalindo Amável Parece uma cabra Mas vai ser uma cabra É É exatamente É eu tenho um problema de fala Nota Procurem titanlords E não loquem os servers portugueses Procurem só titanlords Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Obrigado Está a ver Por aí estou a ver Estou a ver Bom olha colega Não tenho problemas Eu tinha sempre a nota máxima em português porque as minhas... É olha aquilo abri Liga as luzes Liga as luzes Ai meu Deus Posso sair você Senhor Erlindo fica aí quieto Rosalindo É a mesma merda Boa tarde Boa tarde Oh colega pode sair da viatura se eu estiver Posso chegar Oh amigo você viu a velocidade a que vinha? Você está bem homem? Oh amigo você fez... Para já fez ali uma manobra Eu acho que já tinha visto o senhor a fazer ali uma manobra esquisita na garagem Não não foi foi Não era eu Era o meu gêmeo Era o gêmeo Pronto e... Oh Gervásio desliga lá as xirenes Que isso está a fazer burro pah É que eu estou aqui meio perdido sabe? Pois é... É assim... Você para quem está perdido e é muito rápido Vou ter que lhe passar aqui uma multazinha de trânsito Você realmente... Trânsito e... Você tem carta de condução Mostra-me lá os seus documentos Eu tenho Ok E os documentos da viatura já agora também Ah Deixa-me só ver... Registar aqui a matricula Deixa aqui ver... Ver aqui uma situação... Vou ver no sistema... Aguarde só um momento senhor Ora... Portanto... Deixa-me inserir aqui a matricula Ah... Consegues ver isso pah Camilo Canhão É o dono ali daquele carro Deixa-me lá Oh amigo Importa-se novos seus documentos Por favor Como é que é Fir? Estas bom já o Mika? What up? Deixa-me lá verificar isso O que é aquele senhor ali? Ah... Aquele senhor nós estávamos A levá-lo ali ao centro de empregos Chama-se Rosaline É... ...rosão indamável. Bom, Sr. Camilo Canhão, correto? Corretíssimo. Pronto, o Sr. Camilo tem... O seu trabalho é... Ser contor de autocarros. Exatamente. Correto, pronto. Deixe-me lá ver, tem licença para conduzir. O carro é seu, que eu já vi ali no sistema. Pronto, certíssimo. Olhe, Sr. Camilo, vou ter que lhe passar uma multa de... Aqui de velocidade. E não lhe passo uma multa de condução perigosa, porque pronto. Para ser brando consigo. Está bom? Muito obrigado. Ok, onde é que... Ah, é isto, fine. Tráfico. Quanto anos é que o Sr. Gervásio tem? Pronto, amigo. Têm a multa, têm... Têm até 30 dias para pagar. 5. Está bom? Ok, ok. Pronto, pode entrar... Você não é um bocadinho novo para ser polícia? Faste bom dia. Bom dia. Não, não sou. Não sabia que se podia ser polícia com 5 anos. Bom, vamos embora. 25, pá. Ah, 25! Então, pois está claro que você consegue, diz. Houve aqui também uma manobrazita. Pois tem que ser. Carrega aí no... Está aí a ver o teclado está aí? Esse computador de bordo. Carrega aí no L. Dá-lhe aí uma informação. O que? Já viu? Sr. Lindo. Ou lá... Como é que se chama? Rosalindo! Estou a ver. É o terminal da polícia. Estou aqui que conseguimos registrar. Muito obrigado, senhores polícias. Pronto, pois. Para mim, Rosalindo. Boa sorte, pá. Ah, muito obrigado. Boa sorte. Eu tenho os caminaus todos. Sim, senhor. Claro. Então, olha. Vou registrar aqui o outro gajo. Era o Rui... Como é que ele se chamava? Era Rui aqui? Lembras-te? Era Rui... Rui... Não, pá. Rui Coralho. Rui Coralho. Não era Rui Coralho. Ah, isso é o outro gajo. Era o outro gajo. Era lá atrás, sim. Este aqui deixaste lá. Era, era. Era só uma multa. Vale, pronto. Crashei. Disconnected by server. Então, o server foi abaixo. Olha. Foi abaixo. Ou fui eu? Ou foi abaixo ou fui eu? Será que o Pegasus deu restart ao server comigo a jogar? Foi todos? Ok, então foi geral. Deixa-me lá ver. Não sei se o Pegasus sabe. Espera lá. Também foste? Ok. Pode ter sido R e R. Não sei se o Pegasus está a mexer em alguma coisa. Se calhar está a mexer em alguma coisa. Como é que é a Freirex? Estás bom? Já estamos a entrar. Outra vez. Foi. Foi. 'vee. Em І Ahá! Já cá estou. Agora estou on duty, mas sem carro. Agora estou para ver como é que vou chegar lá. Yes. Estás a acabar a carta, Rip. Ah, mas precisa de um estoque. A gente tem que dar um nome ao servidor e tudo. Agora estou à espera que o Coexe entre. O Swartz. Ah, o Pegasus está cá, tá. O Pegasus está aqui. O meu corrido de Berlindes, não sei. Hoje à noite se calhar é possível. Sou Zamartins. Vamos lá. Deixa lá ver. Oh Henry, tu só estás a fazer merdum, pá. Tens que fazer um RP como deve ser. Pronto, olha. Parece que ficámos a pé. Foi geral. Não temos aqui nenhuma loja aqui em mim, pá. Estou cheio da fome, pá. Espera lá então, deixa lá verificar aqui. Olha, olha o gajo. Vamos ter ido a correr, não é? Amigo, olha. Desapareceu. Está aqui atrás, está aqui atrás. Ah, pá. Vá, vamos a correr que isto não podemos estar assim. Pronto, olha colega, deixa-me-lo aqui. Até logo. Até já. O Marksman tem mesmo que arranjar aquele microfone, pá. Aquilo está mesmo horrível. Agora vamos fazer uma corridinha até à esquadra. Este gajo é contra os postos, manda tudo abaixo. Força Guerreiro. O que é que se passa? Patinhei o fio dos meus headsets e acho que acabei de foder a placa de som. Estás a gozar. Ai é que um caralho. Pá Zé, tens que procurar o server mesmo. Tens que ir ao server Discord e tens que procurar depois o server no 5M mesmo. Nós por enquanto não estamos a dar o IP do server. Quero jogar RP. Ah pá, o Madeirense, pois? Nós também gostávamos que estivesse aqui. Está tudo bem, Scry, está tudo bem. Estamos a correr até à esquadra de volta, que é para irmos vestir a cena. Ah caraças, olha para isto. Pá, eu vou é guardar dinheiro no banco. Porque senão... Já vê é que um gajo da polícia não recebe nada. Tem que ser aumentado isto. Como é que é que lembra? Olha, os multibancos já estão. Isto é fixe pá, isto é bom. Este menu também depois o Pegasus me disse que ia mudar. Mas anda tudo à porrada. Agora é ali no stand. Não consegues encontrar o server não faz bem. Pois eu acho que vai ter mesmo que ser por IP. Porque senão a malta não chega lá. Acho que há muita malta que não está a conseguir encontrar o server por causa disso. Por causa do IP. É pá, não... Eu não sei como é que o pessoal está a encontrar o servidor. Mas é pá, a malta que já encontrou, tenta ajudar os que ainda não conseguiram encontrar. E ah, não metam o filtro português. Porque isto não é português, o server. Ok. E ah, tirem o filtro de português. Porque o server não é português. Como é que é, Roderick? Boas, boas. Diga, diga amigo. Consegue-me ouvir? Consigo sim senhor. Ah, é que estava a dar um problema. Estava a dar um problema então? Em que? Estava, estava. Mas agora já está tudo bem. Pronto, mas está tudo ótimo homem. Não se preocupe com isto não. Olha, diga-me uma coisa. Para caso não precisam ir de reforços na polícia? É pá, eventualmente devemos te recrutar sim. Mas é um processo longo e doloroso. Não, aviso-lhe já. Oh chefe. Diga. Diz. Eu vou ter de apagar outra vez a... Vou ter de fechar os olhos porque para mim está tudo preto a esquadra. Ah, está bem. Então mas deixa de estar aí. Pronto. Já sei. E pá, eu acho que ele se vai dedicar a tweets mesmo. É estranho, mas vai. Não sei malta. Não sei dar resposta para quando é que isso treco. Porque pá, não... Não tenho ideia. Vou ser honesto. Não sei mesmo. Pá, isso vai demorar a escrever. Portanto não sei mesmo quando é que isso vai ser. Pronto. É isso. O helicóptero é lindo. Onde é que ele está? Olha, os carros do INEM já estão. É só mesmo ter aquilo na policia. O INEM já está com a cena. Tá, mas os INEM tem mesmo que ser malta... Temos que tirar isto de cargo público. Tem que ser malta qualificada. Se não é só malta aí com os carros do INEM não pode ser. Tô a Gervásio diz. Chefe. Sim. Já estou aqui chefe. Eu estou no carro. Vai-te vestir que eu estou cá fora. Ok, ok, ok. Vou ir aí fora. Até já. É? Sim. Tá bem. Eu aviso. Sim, Richard. Diga, diga. Diga, diga. Diga, diga. Diga, diga. Diga, diga. Sim, sim. Será que me pode ajudar? É que eu comprei um carro mas ele desapareceu. Desapareceu? Onde é que foi o último sítio onde deixou? Ele não está na garagem? Onde é que foi o último sítio onde deixou? Ele não está na garagem. Foi aqui e roubaram-o aqui. Antes do RR. Como é que era o carro? Hã? Era um vermelho. Era um velhote. Era um Apple Corsa. Da massa. Ok. Eles cá estamos apreendidos. Vai lá ver os apreendidos. Não, não, não. Deve sermos apreendidos. É provável. Deve-lhe ter apreendido. Ui. E como é que eu vou ter os apreendidos agora? Ó pá, nós levamos logo. Vai a pé. Não, deixa lá. Entra lá no carro. Vamos embora. É pá. Mas não, não somos Uber. É pá. Obrigado. Eu tenho que ir a uma loja, pá. Estou cheio de fogo. Querida. É aqui à frente, não é? É ali à frente. Ah, é já aqui. No final é mais perto. Obrigado. Ok. Pronto, velho. Está entregue. Obrigado. Vamos lá. É. É. Ah não, ali... É. É. Esta porta aí atrás está um bocado má. É. O homem não fechou. Ah tá. Vês? É só banhar um carro um bocado. Está aí. Está aí. Está aí a loja. É. Não pode estacionar em contramão. Não pode estacionar em contramão. Não pode estacionar em contramão. Opa. Está fechada esta. Olha. Opa. Vamos ali ao outro lado. Tem ali ao pé da bomba de gasolina. Vamos lá. Vamos lá dar uma corridinha. Onde é que é? É. É. É ali atrás. Vamos lá. Porra. Mais valíamos este carro. Vai trabalhar com um admin. Ok. O que é? Ai. Caralças. Olha este carro todo por fora do sítio. Isto são os estandos. Acho eu. São os carros mesmo legítimos. Isto é o quê? Ah. Os carros usados. Porra. Mas aqui é que estão os carros todos. Olha para aquilo. Eu não sei o que é que este gajo quis ir a pé. Não percebia qual é que foi a lógica. O que há? Ok. Procure trabalho justo sem arranjar problemas. Mas colabou um gorro. Escreveu um gajo no Twitter. Ô chefe, compra aí o rádio. Já comprei. Está-me a ouvir? Sim, sim, já comprei o rádio. Agora, pronto. Toque aí no rádio e escolha aí a frequência. Espera lá. Já me bugou esta merda. Espera-se. Como é que era a cena? Era na console, não é? Pois, não vou conseguir fazer isto. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Pronto, já fedi isto tudo. Não dá, não dá. Já escrevi close info. Agora não consigo fechar. Ah, ok. Pronto, não consigo fechar. Tenho mesmo que dar rr. Tenho que dar rr. Ah, close menu. Espera lá. Não, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Esta cena... Barra close info. Não dá, não dá, não dá. Não fecha. Nope. Tenho mesmo que dar rr. O bug do inventário é uma cena bem normal. Tem que se corrigir depois. Isto é mesmo uma cena do inventário. Ah, eu sei, mas eu não estava a pôr borras e mesmo assim não dava a dar. Não faz mal, pessoal. Não há stress. Dá CRR, não sei. Boas. Como é que é, Gonçalo? Estás bom? GTIs back. Estamos a testar agora. O server ainda está tipo numa fase boa inicial. Estamos a ver. Já estão 14 pessoas no server. Não é mal. Estamos a ver o que é que se pode fazer. Como é que podemos organizar isto. As cenas estão a correr bem ao início. O server até está porreirito. Malta, como é que é? Isto ainda está em boa fase de desenvolvimento. Mas já pá, eu também. Mas volto de estar com a malta. Inicial. Dois anos. Muito fixo, mano. Dois anos. Muito fixo, mano. Dois anos. Muito fixo, mano. Tem que superanimar a nossa quarentena. Pronto, é pá. Isto já sabes como é que funciona. O carro não há deve estar. Já sabe? Como é que há de mexer aí no rádio? É pá, pois. Estava a tentar ver. Olha, olha, olha. Estou a vir um bocadinho mal, pá. Estás a vir um bocadinho mal, pá. Estás a vir um bocadinho mal? Ok, já estou. Ok, agora já estou bem. Viste aquele gajo? Viste aquele gajo que ele fez? Vi, vi, vi. Pá, se o apanhámos aí... Estava a perguntar. Você já sabe mexer no rádio? Não, ainda não. Está a vir ali quando está ali no computador de bordo, pá. Faça a barra. Há aquela barra. Depois aperte o rádio. Espera lá. Pois assim não é, ok? E agora? Pois isto dá-me bug na mesma. Ou seja, eu não consigo. Eu ligo o rádio e não consigo. Ah, não consigo. Tipo... Não. Então o que é que és que eu faça? Não tenho que pôr a frequência? Ai, o caraças. Então não posso usar o rádio assim. Não se faz assim. Então como é que se faz, homem? Caramba! É barra rádio. Ok, mas onde? No estado normal? Como é que é o Dragon? Onde está as mãos? Não é as gangues? Hã? Como assim é as gangues? Agora estão 18. Bem, o server daqui a bocado tem que passar para 64 slots. Senão isto não vai dar. Tens de ir para chefe da GOI e no otherworld SWAT. Não! Tipo, eu sou chefe geral, amigos. Eu neste momento estou a chefe geral da PSP. Tipo, é só mesmo para controlar. Não é nada barra rádio. Estás a ver? Olha o Pegasus. Não, tifas. Vou jogar agora ao início de polícia. Depois... Pá, também podes, Augustiano. Estranho inglês. Isso não é como os servidores PT. Não sei o que antes PT. Então o que é que é que é suposto por? Consegues pegar? Pois, então é por causa... Mas é radio. É barra rádio. Vou ajudar-te o banco. Vai, deixa-me lá ver. Deixa-me lá ver se agora estão. Pronto. Espera lá. Pronto. Ok, é isto mesmo. Qual é a frequência? Olha lá a frequência, chefe. Qual é? Qual é? Diz-me. É pá, mete 225. Chefe? Sim, já está. Põe lá 225. E agora? O quê? Rádio. Tem que ver como é que falo no rádio Pois é isso anda lá vá vamos lá para o carro Olha 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 Cardjacking Rápido 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 Oh porra fui eu que tranquei o carro pá Não dá pá não fui eu que tranquei isso aí Oh pá Está quieto que eu vou abrir isto Vai ao gajo vai ao gajo do enem vai ao gajo rápido Rápido Granda Jorge Ah pá meu então o gajo faz-me esta cena Roubou o carro e abasou Eu te esperei para os pneus não te esperei para o gajo nem Mas tenho que parar de exagerar Mas furei-lhe o pneu Ladrão Qual de vocês é que roubou o carro? Outro gajo vermelho Outro vermelho Oh miga então você roubou o carro Isto senhor roubou Vai dizer que queria o carro Vá pá Oh tá Cari Este carro é meu Olha olha Hehehe Onde é que você vai? Este carro é meu Que vai? Não fique Têm os piquimentos do meu carro Este carro é meu Comprei-me Ó Eu vou roubar o carro da mãe Ó Ó chefe Este amigo está aqui com um problema na voz Sim Este é um amigo de onde tem Os dois Os dois Ah pois Não é o claro este O que é isso? Um palo de branco Asi que tem um palo de branco Ou o senhor Paulo É Quem não é Amigo vai sair Eu não ouio-se bem Deixe-me lá confirmar Vou pôr isso ali Confirma ali no computador de borda não Olha 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 Ó está a fugir Ah é... Seu guarda, isto vai demorar muito tempo Espera lá... Calma lá, deixa-me ver aqui uma coisa Vou ver aqui no registro Dá-me lá os documentos É pá, eu sei, mas para já ainda não Sim, passa-me lá os documentos Por favor É sempre a passar a forma Esse foi o gajo da bocado, olha lá Está certo, é o António Feliciano Deixa-me só ver aqui uma coisa Você não tem carta de condição Colega Tenho, tenho Eu estou... É, imagino que se tirei Eu tenho aqui os documentos E aquela carta que assinam Porque a carta é perfeita Por causa disto As coisas foram todas aliadas O papel é com que posso circular Estás a ver este gajo? Estou, estou a ver Este gajo não tem carta de condição Passa-lhe uma multa É pá, estou a ouvir muito mal pá Tu és, isto é um problema Isto é um... Eu já estou a perceber É que isto é um problema teu Estou... Até mas o que é que se passa A Mandeirense agora? Não estou a ter problemas nenhuns Mas és tu Ou é o teu Mike? Olha, olha, olha É já ali, é já ali O quê? O quê? O quê? O quê? O alerta? Vamos deixar este homem se seguir Sim pá, deixa-o estar Ele não tem cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai O gajo não para vai 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 Calma, calma Espera, é que é para ele parar O gajo não está a parar Vai para os pneus Se tiver que ser Ele está a fazer cavalinha Despar para os pneus Despar para os pneus Consigo Dá-lhe uma panada É, pera é que ela vai Calma Que ela vai Ela vai Ela vai, ela vai, ela vai Para-te para correr É que é o taser Estou a pôr o taser Espera lá não deixe-me mandar não deixe-me mandar manda-me o trazer sai 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 quieto quieto pronto este já é nosso espertinho do caraça até a mania conseguem fugir a autoridade não falas tu pá és mudo este aqui pronto vamos embora uns bons anitos para a prisão pá pera lá deixa-me prender a moto pera lá pera lá pera lá ele roubou pá ah isto não dá pra depois isto não dá não dá pra objectivo separar como é que eu apreendo isto não dá? se calhar não dá a moto já está destruída portanto se calhar não dá pra apreender mas pronto depois logo se vê não sei como é que é meu apreender depois estou sem farda porque da disconnect isto é só crime nesta cidade é o que eu te digo precisamos de mais colegas pá peraí peraí olha olha para aqueles só depois pegasus é até que saia com calma e aí e aí e aí e aí e aí vou levar este gajo vou levar este gajo tem lá fardas novas ok peraí que tu já vens ok não posso disparar assim um gajo foge com uma moto roubada não para e eu não posso disparar assim claro que posso disparar assim o que é que eu havia de fazer? deixá-lo fugir? isto agora tem que ser martial law isto agora vai ter que ser a lei marcial porque o pessoal vai andar a fazer coisa da merda no inicio já se sabe como é que é até o pessoal parar de andar a fazer isto e a roubar motos e o caraças à toa pá taser mas como é que faz sentido disparar um taser àquela distância não faz sentido nenhum isso é que eu acho estúpido isso é que eu acho estúpido deixa-me lá retirar aqui a sua identificação fernando cruz senhor fernando você não fala é mudo faça-me lá gestos para ver se eu percebo pronto ali naquele caso era o último caso então o gajo ia fugir o que é que a gente ia fazer mandar-lhe um encostão do carro não andava mesmo disparar balas de borracha se estivesse a fugir enquanto yakuza a primeira coisa que fazem é disparar como ficarias mano a chave normal então o que é? então não foi isso que a polícia fez em todos os servidores? foi sempre foi assim pronto este vai ficar aqui eu já o venho a buscar encontrando o carro era mais normal olha que eu acho que não eu não disparei para ele disparei mesmo para os pneus aliás tanto que a moto ficou lixada ele não sofreu danos absolutamente nenhum eu quando disparo não é para eles é mesmo para os pneus não os estou a matar eu não os quero matar se quisesse matar disparava para eles como é lógico eu não estou a disparar para ninguém eu não estou a disparar para ninguém propositadamente estou a disparar acho que é normal uma pessoa disparar para os pneus quando é necessário olha acho que nos chegou eu tenho fardas novas espera lá eu gosto de ter esta fardinha vamos lá não está oh Pegasus não está cá nada novo está tudo igual polícia ah olha ah mas é tu mas é tu pá pá é o melhor que se arranja mas já viste a minha cara ah já pois isto faz uma cirurgia pegas isto tem que tem que tem que ser a cena normal eu estou a ver a cena tem que se pôr é isto sem mudar a cara do personagem mas é isto é isto mesmo ai agora tem óculos como é que é para que é para perfeito que é que ele diz Eu acho que ele não lá está dentro Sim é o meu Pereira Sou o Rui, estou no meio da... Não posso fazer atenção pá? Sim, recebi, queres lá ir? Isto é médico pá Não, não pá, isto é para nós É policia Não, 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 mas eu vou lá, espera lá Isto aqui devia ser com a polícia Médicos Aleijado, não, não somos médicos Pois, pois, pá Isto tem que ser o INEM Ainda por cima é o gajo que está para a prisão Foi o gajo que foi preso a bocado Pois é isso, foi o gajo que foi preso a bocado Pronto, snack Ai que chato, opa malta Calem-se lá com isso agora se a favor Deixa as pessoas fazerem o RP que quiserem O server é meu, caralho Pronto, olha Amigo, vais-te acalmar durante 10 minutos E depois voltas mais calmo Está bem Voltas mais calmo, respiras um bocadinho Man, isto é, isso vai ser um bocado o que as uvas As pessoas têm que ter essa mentalidade Porque o pessoal está aqui só para fazer porcaria Vamos ter que filtrar a malta que está a fazer porcaria, como é lógico Portanto eu vou mesmo ter que fazer isto, pá Olha para isto, olha Olha para isto, olha Olha lá o seu Paulo O que você está a fazer? Não olha, eu sou o meu gajo frio Não olha não, tudo bem Eu não Amigo, então você está a me limpar o carro É, para que eu mola o seu Paulo É, para que eu mola o seu Paulo É, para que eu mola o seu Paulo É outra vez, pá Você ficou a voz Oh senhor, gente, eles estavam a ser um bom cidadão Não, eu amo com a hora Por uma hora Pois estes dois estão para aí com um centro e tal de pingue meu Ah, olha lá Este estacionamento aqui não é para cidadãos Portanto... Pois, vocês têm que ter cuidado aí com este estacionamento Aqui não é, não é para... Portanto... Aqui ele está a ver a stream Sou Paulo Branco Estou... esta cidade está um bocadinho lenta, não? Pois, não sei, pá, temos que ver isso Este carro todo partido Este carro todo partido Deixaram-o aqui à porta da esquadra Vais apreender isso? Ah pá, é incrível Obrigado Tá, pá, isto é problemas internos Hoje é dia de espírito Ah, agora eu limpo o carro É muito bom o trabalho Tá, é, o Madeirense está cheio da leg, mano E eu também não estou muito bem, não? Isto está com um leg descomunal Está tudo como é da pingue Está aí malta com 80 e tal, 100 e tal Quanto pingue é que eu estou... Por acaso ontem estava ok Isto é quanto mais gente entra... Mas isto é stress testing Não é o que está a acontecer Eu estou com um grande ping Oh senhores agentes Diga, diga Está, está um carro do M parado no meio da estrada Está um carro de quê? O M Vamos lá verificar Vamos lá averiguar Vamos lá averiguar Desde há pouco tempo Entendi E aí Por que é que o gajo não está a pitar? Chefe Entendi Sim que você estava a... A dormir Não, não. Como é que ele disse que estava o carro? Hã? Está ali, está ali. Olha esse que passou o vermelho. Vai atrás desse. O vermelho, o vermelho. À frente, à frente, ali à direita. Vai rápido. Ah, ok. Esse, esse, esse. Está tudo legal. Mete à frente o gajo. Vai, arranca. Pedei-lhe para enquistar. Pera, não podemos pôr à frente, senão... É lá, é lá. Sai você, chefe. Então, amigo. Diga, senhor agente. Então, você acha isto normal? Passa um vermelho, nós ligamos as xirentes e você, em vez de encostar, dá a volta ao quarteirão. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Olha o outro. Eu não ouvi, senhor agente, senão eu tinha encostado logo, eu sou um cidador exemplar. Ah, você não ouviu os xirentes? Você não ouviu os xirentes? Sim, eu não ouvi todos. Desculpem, senhor agente. Isto tem que estar a levar isto. Sim, desculpa. Pronto. Passa-lhe lá uma multa, ó Gervásio. Mas multa do que é? Passa ao vermelho, homem. Ah, aquilo para mim era amarelo. Passa ao vermelho. Posso ir, gente? Agora uma pessoa não pode ser da tónica, senhor agente. Mas, ó Madarense, o que é que queres que eu te faça? Mano, tu não podes mandar a toalha ao chão, puto. Tem calma, bro. Isto é uma cena nova, meu. Tu mandas a toalha ao chão assim, puto. Mano, calma, bro. Isso tem que se resolver, puto. What the fuck, meu. Estavas à espera que tivesse tudo a funcionar às minhas maravilhas? É que eu não. Olha, eu prefiro estar a jogar com isto assim do que estar a jogar num server daqueles todos mordosos com gajos que só fazem meia anti-RP e com cenas assim. Tem que começar a banir estes gajos todos e pronto. Ah, então temos isto à atlista e pronto. É que eu consigo ver as minhas multas. Tá a falar dos fones? Eu achava que ele estava a falar do lag. O tecla F7. Por acaso não, ó Pegasus. Ah, sim, está aqui, senhor agente. Está aqui. Pronto. Aliás, o Soares também está. Estou a ouvir a barba toda legal. Olha, e uma coisa, vá-se vestir. Isto aí não... Eu vou às compras. Não se preocupe, eu vou agora às compras. Pronto, olha amigo, divirta-se. Obrigado pela simpatia, senhores. Simpatia, grande simpatia. Vamos lá. Espera lá, espera lá. O que é isto vai fazer? Acho que ia para a gasolina. Passaste-lhe a multa? Ahn? Passaste-lhe a multa? Ahn? Que é? Passai, passei, passei. Que foi? Vai passar aqui. Olha o outro. Carjacking ali na esquadra. É car... Carjacking ali na esquadra. Guarda? Sim, amigo. Viu aqui alguma coisa de estranho? Recebemos uma demócia de carjacking. Carjacking aqui? Você está com um bocado de problema na voz. Estou com problemas na voz, eu? Ah, sim sim. Está melhor, está melhor. Pronto, estava-lhe a perguntar se viu aqui alguma coisa de estranho. Não, eu... Pois é isso, pega-se. Este carro é seu? Está a fugir no chefe. É sim, senhora. Deixa-me lá verificar, sr. Trata lá desses que eu vou ali tratar daqueles que estacionarem... Quem é o dono? É o amigo aqui do Laranja? Colega? Diga, diga. É você o dono? Estou, estou. Então dê-me aí os documentos, sr. O colega de azul, peço que se afaste um bocadinho, por favor. Ok, ok. Sim, senhor. Confirma-se. Confirma-se, amigo. O carro é seu. Pode seguir à vontade. Pode seguir, amigo. Pode seguir. Pode seguir que o carro é seu. Pronto, bom dia. O João, anda. O cara. O que dá, hein? Vamos lá. Pega isso. Pega isso. Pega um saltinho. Vamos lá. Isto é tipo a gota. Pronto, pá. Isto é só criminalidade. Temos que arranjar mais policias, pá. É. Vais mudar... Vais pôr o Tóquio. É melhor. Eu também acho que o Tóquio é melhor. Às vezes dá um bocado de problemas, mas é melhor. Musical P. É melhor. Olha, olha. Passa ali devagar. Passa ali devagar. Passa ali devagar. Ali um L. Um L. Não sei. Onde? Ali atrás. Não estou a ouvir muito bem, chefe. Não me estás a ouvir bem? Vamos só aqui. Não muito bem. Apreenda isso. Vamos só aqui tirar aqui... Ok. Apreender aqui o veículo. Vamos lá. Vamos lá para a gasolina. Já removemos. Sim pá, Gonçalo. Ah, neste momento precisamos de malta. Aliás, vamos precisar de muita polícia mesmo. Porque o pessoal está só a fazer um bocadinho. E somos só dois. Não dá, não é? Somos só dois, portanto não vai dar. Não aguentamos. Não aguentamos tanta porcaria. O pessoal agora vai andar a fazer muita merda. Titan Lords. No que? No Ultra. Espera lá, se calhar já não tenho, deixa-me lá ver. Por acaso esqueci-me de mudar isto. Bora. Recebi um alerte ali na esquina à direita, chefe. Acho que está. Na esquina? Está ali ao fundo. Vem cá, vem cá. Eu já vi, mas isto é muito subjetivo. Isto às vezes não funciona bem. Era aqui uma luta. Não vejo aqui ninguém. Isto já está a desaparecer, já foi há muito tempo. Podes arrancar. Pá, Silva, mandem mensagens podiscord, por favor. Que nós vamos ver isso e depois eu escolho a malta que preenche as vagas. Quantas pessoas estão? 23. Pois pá, e há muito pessoal que está com um ping absurdo. Quer dizer, por acaso verdadeiramente, se tentei tal ping não justifica o lag. Isto é mesmo uma cena... Olha... Ok, isto é cheats. Pois é cheats. Isto é cheats. Pronto, há um cheater no server. Pá, pega-te. Tens de ter cuidado que eu acho que... Eu acho que isto é cheats. Esta cena de tirar dos carros... Vamos ver... Olha, carjacking. Não, não, é o carjacking. No centro de emprego. No centro de emprego. Vai, 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 vai. Carro. Pode ter sido aquele vermelho. Pode ter sido aquele vermelho. Não, está ali no carro. Está ali no carro. Ah pá, foda-se. Pronto. É, isto é a cena de dar teleportos. É cheater, é cheater. Deixa de estar, deixa de estar. Isto é cheater. Isto é cheater. Isto é cheater. Isto é cheater. É cheater, é cheater. Pronto. Temos que pôr um anti-cheater. Tenho quase certeza que dá pra perceber quem é que é o cheater. Bem, também já perdemos o sujeito. Pois pá, acontece. Boa noite, boa noite. Não, mas a gente vai passar isto a whitelisted. Pá, vamos dar tipo um mês ou dois e passamos isto a whitelisted. O que é que se passa com o céu? Está todo lixado. É colega, você está aí com um problema na voz, amigo. O servidor. Ó amigo, isso nem sei do que é. Ah pá, deixa-te lá. Isto está tudo lagado e o caralho. Ó amigo, o que é isso? Você está a falar de que aí? Por acaso viu o senhor... Arlindo. Rosalindo. Olha, este gajo, este Saika... Mario Mamario é para ir bem. Pá, vamos começar a filtrar isto a gente. Não vi nada. Este pessoal que vem para aqui não faz... É para ir bem. E resolveu que vocês aqui a chegarem. Recebemos aqui um alerta de carjack. Estranho. Este carro é seu? Deixa-te lá ver este carro. Este carro é seu? É... Comprei há pouco tempo. Deixa-te lá ver a matricula. Tchau poeta. Até logo. Eu também vou acabar daqui um bocadinho malta que eu hoje vou dar uma volta. Para não estar sossegado. Pronto pá. Confirma se é do gajo é. Resolindo. Olha, volta à base. Volta à base. É... É o cheque está na... No volante. Pronto. Vou eu. Olha. Mandaram mensagem à polícia. Estão expulpados? O que? Não sei pá, não percebo. Estou a entender nada disto chefe. Bem, vamos voltar à esquadra. notificando a armadura. Não pode conseguir. Pira, pira. Pira, pira, vai. Depressando a arma. No carro. Não é o carro. Não é o mesmo carro. É o mesmo carro. Não vai acontecer. Não é o mesmo carro. O carro. É? Oh amigo, outra vez! Pois... Ah afinal não é o mesmo gajo Você não tem que cuidar de andar na estrada É o mesmo, este não é o mesmo gajo Olha lá colega Você não viu a velocidade a que vinha? Eu não vi Não, não vi Você tem problema, é cego? Oh, ia com um bocado de pressa, desculpe lá Onde é que ia para ir com tanta pressa? Oh, vou ver ali, vou indo numa entrevista de emprego E já estou atrasado Pois colega, mas olha, você tem que andar com segurança aqui na estrada Agora olha, vai lá com uma... Agora vamos ter que lhe passar uma multa velocidade E primeiro tem que ver se o carro é seu, deixa lá ver Tem que olhar lá na estrada, cidadão Ok Deixa-me lá verificar a matrícula Isto não é dele? É, confirma-se? Espera aí Ah, entretanto Olha, não sei de nada, mas isto diz que a matrícula não está nos registros É desconhecido É? Não está? Opa... Amigo, este carro foi roubado? Não está agora Não, este carro estava ali abandonado ao pé dos imputucados Ah, estava aberto, você pegou no carro que não é seu Pronto Acho que você não vai para a entrevista lá nenhum Pois não amigo Você vem para a esquadra Desce imensa desculpa amigo, mas você vai ter que vir connosco Pode vir a bem, se achas a ver, pode nos acompanhar ou preciso de bales de mar? Senhor Amigo Liga Pode nos acompanhar ou vou ter que bales de mar? Posso 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 Entra por favor aqui no veículo Vai, isto não seja dele Do motor disto Entra aqui atrás por favor Entra aí na... Entra aí na... Apreenda isto aquilo, apreenda o carro Ah, é para apreender? Sim, apreenda Ah é, é para apreender Ah... 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 Olha lá, aquele gajo estava para ali a atirar uma coisa qualquer vista Não... Ah... 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 Cuidado de engolgar-se de auto-carro Mas agora nós temos aqui um sujeito Ah vamos levá-la Ah pronto Man isto é tão estúpido Tipo eu não percebo o que é que o pessoal ganha em fazer isto Eu vou mexer honesto Acho que está mais rápido possível É um cheater É um cheater E também deve estar a haver ataques de idosos Com certeza porquisto Um dia também quero ser polícia Ó amigo olha fazer o que vocês vês Olha não começa muito bem Pois Bora lá Olha lá Devia ser whitelisted no inicio Ah pois está bem o Pegasus Mas a cena de ser whitelisted no inicio é que depois não há ninguém para jogar Esse é que é o grande problema Esse é que é o grande problema Devia fechar o server Foi fechar o server Isto é para ser anormal O que é que eu vim de fazer Vamos ter que o pôr whitelisted Mas a malta tem que ver que eu jogo aqui Que é para depois terem interesse em vir jogar Se não Vai ser difícil Olha lá tratas do homem Como é que o homem se chama? Pois vê lá Vê lá Então é para Para vá lá Para mandá-lo Para a prisão Para transporte Sim é verdade mas dá-lhe uma pena Becura está aqui isto Não foi muito grave Ok Até já Não Johnny isto é da titanelards meu É o Pegasus que me está a ajudar com a cena de servidor Ele tem isso O Pegasus acho que ele tem em semi-whitelist Estás a ver? A cena é Se não é constantemente cheater Pois é isso A questão do whitelist É que depois Man Para jogarem Para a malta jogarem whitelist É preciso nós fazermos as candidaturas e o caroças Se não Pá isso vai demorar bueda tempo Vai demorar mesmo bueda tempo É chato mas pronto Mas é assim Vai demorar mesmo muuuito tempo Vais ao ginásio depois da stream? Não vou dar uma volta Pá só para não estar aqui Sem fazer nenhum Sem fazer nenhum entre aspas Só para não estar a trabalhar que nem um louco O tempo todo Que é demais Bom o que é que contei uma candidatura Pois ainda temos que definir isso também Pronto é isso É esse trabalho que eu não consigo fazer já Percebem? Para além das merdas que tenho para fazer Eu não consigo estar a filtrar a malta que entra no server ou não